Música Sentir e não cantar Pensar e não falar Parece que não dá Onde o Senhor está O tempo vai passar Eu tenho que esperar Até o seu falar Não vejo a hora Mas quando ele falar Investe em ter um cara Pra ouvir As minhas dúvidas Toda ansiedade Hoje deixo aqui Sei que minha vida é guiável por ti Não perderei essa luta Estou com Jesus E meus defeitos Voltados por Deus serão Mesmo em silêncio Você Comigo está Música 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 O Senhor não cantar, o Senhor não falar, parece que não dá, mas o Senhor está, o tempo vai passar, eu tenho que esperar, até o Seu falar, o Senhor está, o Senhor está, o universo inteiro para mim. E aí E aí E aí e aí E aí E aí E os defeitos do nada escondercerão Mesmo em silêncio eu sei Mesmo em silêncio eu sei Sei que minha vida é guiada, pois me dá Não beberei essa luta esconder E os defeitos do nada escondercerão Mesmo em silêncio eu sei 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 Legenda Adriana Zanotto